Fala galera, depois de um tempo sem falar com o Marcelo Brigadeiro, hoje a gente está aqui com essa notória figura. Marcelo Brigadeiro, cara que tem opiniões bastante incisivas, tem, eu posso dizer, um cara bastante culto, inteligente e sempre tem um bom know-how sobre aquilo que ele está falando. Então hoje eu estou aqui para ele dar a opinião dele sobre os transgêneros no MMA. Em específico, homens que cortam o pistolinho fora e vão lutar no feminino, embora a gente não está vendo nenhum feminino fazendo o contrário, que queira, vamos ver, o homo está aqui, a Tami não vai querer lutar no masculino, né mestre? Está conveniente isso, né? Está conveniente, né? Então, mestre, o espaço é seu, você pode falar a sua opinião, o que você acha da situação em questão que a gente viu agora a Fallon Fox ali? A gente sabe que na Tailândia já teve casos de transgênero lutando, mas se mantendo lutando no masculino e descendo o cacete nos caras, né? Fazendo um bom trabalho, mas agora a gente está vendo aí uma mudança nos pesos, né? E aí Gui, pessoal do canal, é um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Isso aí, para mim, eu acho que é um caso que não deveria ter discussão, mas aí se você se lembra, há anos atrás, se lembra da Edina Ansi? Edina Ansi Silva, que era da seleção de judô? Sem dúvida. E ela era um caso que ela nem era totalmente homem, era hermafrodita, se não me engano. Ela tinha a taxa de testosterona muito acima da média, né? Muito acima. E aí ela teve sérios problemas para competir no feminino naquela época. O Comitê Olímpico, que é o regulador máximo da modalidade dela, entrou com vários impedimentos para ela competir no feminino. E isso, porque ela de nascença era mulher, sabe? Nasceu com órgão sexual feminino. Exatamente. Então, o que eu acho que manda nisso aí tudo, cara, é o órgão sexual. O arranjo genético, o arranjo molecular do homem é muito diferente da mulher. As fibras musculares têm um arranjo diferente, têm um grau de contração diferente por conta do nível de testosterona. E não é o fato do cara se achar mulher que vai mudar esse arranjo genético. Então, é uma grande covardia, eu acredito, um homem, porque para mim é homem, lutar entre as mulheres. É a mesma coisa do que eu agora, eu decidi que eu me sinto um exímio lutador de boxe e querer lutar pelo top rank. É uma coisa que você quer ser, outra coisa é o que você é. O cara, eu acho que isso aí completamente encabido, eu acho que deveria ser proibido. Acho que um dia vai acontecer alguma coisa séria, uma lesão séria numa menina que lutar com um transgênero desse. E aí vai ser ruim para todo esporte. A gente está vendo isso até extravasando as fronteiras da luta, no vôlei agora, teve aquele caso da Tiffany. Cara, você vê o biotipo, você vê o corpo, é homem. Você olha para o rosto, você vai botar o rosto com o rosto de mulher, de um homem, você mandíbula forte, reforçada. A estrutura masculina é mais forte. A estrutura masculina, lógico, muito mais forte. Então, seria, ao meu ver, no MMA você fazer isso, é a mesma coisa do que você pegar um sujeito, um peso pesado e botar para lutar com um peso médio. Não é... Porque ele vê na cabeça dele que ele é levinho, na minha cabeça eu sou leve. Agora eu sou leve, então eu quero lutar entre os leves, não é assim. Uma coisa interessante que o mestre falou aqui, da Tiffany, da... Do vôlei. Do vôlei, do vôlei. Era um atleta do vôlei masculino. Foi atleta do vôlei masculino, anos, bota lá no Wikipedia, no Google, treinamento é facilzinho, bota lá o nome dele, que eu agora não me recordo, e vamos ver os títulos que a gente encontra dele. Completo anonimato, nunca foi destaque. E após a mudança de sexo, uma ascensão, é o destaque, atleta do ano, você abre um precedente muito perigoso, muito perigoso. Para qualquer atleta que queira fazer uma... Porque você sabe, a busca pelo sucesso, ela passa a qualquer tipo de limite. Então, de repente, tem um cara que vai resolver fazer uma cirurgia para poder chegar numa Olimpíada. O pessoal que assiste, que gosta, que é apaixonado pelo esporte, às vezes não tem noção o quanto o atleta, ele está disposto a pelo esporte ali, né? Na época, na década de 70 e 80, nas Olimpíadas, o doping era feito através do aborto. As russas faziam muito isso, elas engravidavam para ter aquele boom hormonal, abortavam próximo das Olimpíadas e vinham com uma carga hormonal muito maior do que a das outras competidoras. Então, isso já mostra que para alcançar o sucesso, muitas pessoas estão dispostas a passar por cima de tudo. Então, isso abre um precedente muito perigoso. A gente vê atleta que tem 4, 5 cirurgias de joelho, o cara que passou por câncer, mas continua lutando para continuar no esporte. Então, para esse precedente que está sendo aberto agora, vou me capar. Cara, às vezes é muito frustrante, eu digo por mim mesmo, eu não quero parar pela frustração de não parar, de não conseguir, não é nem pelo conseguir lutar, é realmente pela realização pessoal. Então, imagina, lógico, a gente tem discernimentos diferentes e cabeças diferentes nesse meio, né? Pessoas que pensam muito diferente, pessoas mais extremas, de repente, num segundo momento ali, vou capar. É uma, sou totalmente contra, cara, totalmente contra, mas aí cai naquilo que a gente conversava pouco ainda, por não haver uma regulamentação em nível mundial do MMA, acontece esse tipo de aberrações. Aproveitando esse gancho do que o mestre falou da regulamentação, o pessoal comentou no nosso vídeo anterior, ah, mas se os médicos liberaram, tá liberado, é porque pode. Eles não sabem que, tipo, não existe uma regulamentação, uma federação médica, um conjunto médico que realmente direcione, que fiscalize e pondere essas coisas. O cara parece, legalmente, ele foi se transformar em mulher, ele tá com os direitos legais de uma mulher. Então, quem que vai querer confrontar e dizer, você não pode? Quem que vai ser o opressor e preconceituoso pra isso? Você não tem uma base pra fazer esse tipo de julgamento, por conta da falta de regulamentação. Então, é por isso que eu acho que é urgente a regulamentação do MMA, um esporte que hoje mais cresce no mundo, já é o segundo em popularidade em diversos países. É urgente que haja uma regulamentação mundial e, lógico, depois em cada país, mas pra que tenha essa base e evitar coisas como essa de acontecer. Uma coisa também que o pessoal fala, poxa, mas fazem exame, galera, já é muito difícil ter um controle total do doping, que são drogas exógenas, colocadas dentro do corpo. Quem dirá controlar o hormônio que o próprio corpo já produz? Mesmo tomando hormônio feminino, tomando inibidores de testosterona, enfim, já é um corpo que já foi tratado naturalmente pra aquilo ali, que tem um rendimento maior. Então, mestre, sua opinião final aí desse... Totalmente contra, totalmente contra. Galera, a gente vai ter mais assuntos com o Marcelo Brigadeiro, falando sobre equipe, falando um pouquinho sobre política. A gente sabe que é um cara bastante incisivo, um crítico ferraza aí na parte política. Eu acho que é muita coisa interessante e conveniente pra esse ano que a gente tá chegando, 2018. Então, a gente costuma reclamar muito, porra, é Brasil, não é Brasil, somos nós. Então, acho que é interessante a gente tá lendo e acompanhando e ver o que a gente vê, o que a gente cobre e o que a gente faz pra que as coisas melhorem. Mestrão, obrigado mais uma vez por estar recebendo nós aqui. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.